E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro Pontos Fortes e Fracos dos Personagens, onde a gente analisa os defeitos e as qualidades dos nossos personagens favoritos. E hoje eu trouxe um casal queridinho de muitos e odiado por outros. Hoje a gente vai falar de Faye e Rizend. Estão preparados? Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha com os amigos, compartilha no Twitter, no WhatsApp, em todos esses lugares, porque me ajuda muito. Aqui embaixo tem o meu link da Amazon na descrição, então sempre que você comprar com o meu link, eu ganho uma comissão da sua compra e isso não muda o valor dela, então basicamente não muda nada pra você. Você só me apoia comprando no meu link, então por favor salva ele no navegador já e utiliza sempre ele. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Muitas coisas que eu preciso avisar aqui nesse vídeo. Primeiro, geralmente nesses vídeos a gente acaba analisando as situações, atitudes e coisas que aconteceram em todos os livros da série que os personagens aparecem. Nesse caso a gente vai avaliar todos os livros da série A Corte de Espinhos e Rosas. Então, A Corte de Espinhos e Rosas, A Corte de Neve e Fúria, A Corte de Asas e Ruína, A Corte de Gelo e Estrelas e A Corte de Chamas Prateadas. Todos esses livros vão entrar aqui, então se você não leu algum deles, basicamente vai ter spoilers. É muito bom ressaltar também que tudo que eu falo aqui são os pontos fortes e fracos que eu acho dos personagens. Não são todos, mas são basicamente os principais. Então é sempre legal você deixar aqui nos comentários se você concordou, se você não concordou e também se você tem outros pontos fortes e fracos que vocês acham desses personagens, deixa aqui nos comentários. Sempre com muito respeito, harmonia, amor. Aqui é só uma discussão, é só um vídeo. Então também é bom lembrar que essa é a minha opinião, então tudo bem se não for a sua. É só uma opinião, gente, tá? É bom lembrar isso pra vocês também. Uma coisa que eu preciso lembrar, especialmente pra esse vídeo, que inclusive eu esqueci de lembrar no da Nesta e no do Cassian. Tem vídeo da Nesta e do Cassian aqui, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Eu sei que muita gente não gosta do Ryzen, ou não gosta da Fade, enfim. Eu sei que tem muita gente que tem opiniões diferentes. E tá tudo bem. O que a gente tem que entender é que se uma pessoa gosta do Ryzen e da Fade, nada do que você fale vai fazer ela parar de gostar. Não gosta do Ryzen e da Fade, nada do que você falar pra ela vai fazer ela gostar deles. Então, é bom a gente respeitar a opinião do outro amiguinho aqui nos comentários, tá bom? Isso não só nos comentários, na vida. Mas você que gosta da Fade e do Ryzen, saiba que eles não são perfeitos, tá? Assim como todos os personagens da Sarah James. Eles não são perfeitos, eles têm problemas, eles têm traumas, eles têm momentos em que eles erram e erram feio. É bom a gente só entender que existe isso e não simplesmente passar por cima disso e falar, não, eu amo eles, eles não fazem nada de errado. Sim, eles fazem e tá tudo bem também, sabe? Igual a gente, a gente também faz um monte de coisa errada. Feire pontos fortes. Eu acho que um principal ponto forte da Feire é a iniciativa. Principalmente porque tem um meme rolando aí que é falando dessa iniciativa da Feire. Que é, ah, se a Feire tivesse falado, ai meu Deus, eu não vou fazer nada, se virem aí, eu não vou caçar, eu não vou sair caçar, eu não vou fazer nada. Acabou a história, não teria história nenhuma. Então eu acho que essa iniciativa dela é uma coisa positiva de ela querer fazer as coisas. No sentido de, não, eu não vou deixar ninguém morrer de fome, não, eu não vou morrer de fome, eu tenho que fazer alguma coisa. É claro que ela meio que foi condicionada a isso. Mas ela também poderia ter a escolha de falar, ai foda-se, eu não vou fazer nada. Ou tentar achar um marido rico pra mim. Ou eu vou, sei lá, morar com outra pessoa. Ela poderia ter feito várias outras coisas, tem várias outras situações, entendeu? Mas eu acho que essa iniciativa dela batalhar pela família dela, dela ir atrás de comida, mesmo sendo a mais nova da família, dela se arriscando pela família, eu acho que isso é uma iniciativa, assim, muito, muito grande. Eu acho também que um ponto positivo da Feire é que nada do que aconteceu com ela interferiu na personalidade dela e na humildade dela, na essência dela. E isso é incrível. Porque a gente sabe que lá em Pritian tem muito jogo de poder, principalmente entre os Grand Senhores, e a gente assiste muitas dessas coisas na reunião, até mesmo entre o Tamlin e o Rising, as pessoas se sentem superiores nas outras. Mas a Feire, mesmo se tornando, mesmo quase se tornando esposa do Tamlin, ou se tornando a Grand Senhora da Corte Noturna, ela não tirou a humildade dela, ela não deixou que o poder subisse a cabeça, sabe? Ela basicamente continuou com a mesma essência, com essa mesma ideia de ir à luta, de salvar as pessoas. A gente vê muito isso também naquela cena em que o Tamlin tá colhendo os impostos das pessoas da Corte Primaveril e ela simplesmente fica putaça, porque ninguém tem dinheiro lá pra dar imposto pra ele e ele ainda tá cobrando imposto. Então, ela luta pelos ideais dela e eu acho que isso é uma coisa incrível. Ela ter poder não deixou que ela, por exemplo, também andasse pelas ruas de velares, desse aula pra crianças, aula de pintura. Então, tem coisas mínimas, assim, que a gente vê que o poder não subiu a cabeça da Feire e eu acho isso que é uma das melhores qualidades. Eu acho que um ponto positivo da Feire também, que acaba sendo ruim pra ela, é que ela não desiste fácil das pessoas. Eu acho isso incrível porque, de uma certa forma, é ruim. mesmo quando a pessoa já desistiu dela mesma, a Feire ainda não desistiu dela. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, na relação dela com o Tamlin, ela demorou pra acreditar que aquilo não ia dar certo, ela demorou pra entender que aquele não era o lugar dela. Mas eu acho que ela não demorou porque ela, ai, moscou no negócio. Mas é porque realmente ela acreditava no Tamlin, ela acreditava que ela amava ele e ela acreditava que talvez ele fosse melhorar depois do casamento, que ele fosse melhorar com o tempo, que ele fosse cumprir com a palavra dele em relação a ela, sabe? E ela não desistiu dele, precisou que ele trancafiasse ela dentro de casa e ela explodisse pra ela poder entender que aquele não era o lugar pra ela. E também pessoas do lado dela falando isso pra ela também, né? Mas também tem pontos que foram pro bem, como, por exemplo, ela não desistir da Nesta, sabe? Ao mesmo tempo que elas não se davam bem, a Faye ainda tava lá pra qualquer coisa que a Nesta precisasse. Então, eu acho que ela, mesmo a Nesta sendo rude com ela, mesmo a Nesta dando várias patadas nela e fazendo muito mal pra Faye, ela não desistiu porque era uma dela, ela tinha um carinho, ela amava, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que a Faye tem esse ponto positivo, sabe? Às vezes acaba fazendo mal pra ela, mas é uma... é da personalidade dela. Faye pontos negativos. Eu acho que, assim, eu não consigo enxergar tantos pontos negativos na Faye. Eu, Mariana, tá? Uma coisa que eu acho que a Faye é muito intensa. Eu gosto bastante dela, mas é que eu acho que ela é um pouco dramática algumas vezes, sabe? Eu consigo ver isso nos livros, mas eu não consigo passar aqui pra vocês, tipo, aonde eu vejo essa dramaticidade, mas eu acho ela um pouco dramática. Eu acho. Eu só consegui perceber muito bem isso quando eu li Crescente City. Cidade da Lua Crescente, que é o outro livro da Sarah J. Maes, né? Tem uma protagonista chamada Bryce, eu não sei se vocês já leram ou não. Mas a Bryce, ela tem... é... se a gente acha que a Faye tem iniciativa, a Bryce tem muito mais. A Bryce, ela não fica chorando pelas coisas, sabe? Ela não fica sofrendo pelas coisas. Quando você vê, ela já tá lá fazendo, ela já tá lá resolvendo o negócio e mesmo que ela vá morrer, ela tá lá porque ela não desiste do negócio, sabe? Eu não sei, é uma coisa muito diferente, assim. Dá pra ver a diferença das protagonistas. É claro que elas são incríveis de qualquer forma, né? Mas é uma coisa que eu gosto mais na Bryce do que na Faye. E aí é isso que entra nos pontos negativos, porque eu tive que falar alguma coisa com elas. Mas é porque realmente eu acho que é um ponto negativo que mais destaca, assim, em relação a ela. Bryce, pontos fortes. Eu gosto do Ryzen, tá? Eu gosto bastante dele. Mas isso não faz com que eu deixe de ver alguns problemas nas ações dele. Mas como a gente vai falar dos pontos fortes agora, a gente vai falar dos pontos que a gente mais gosta dele. Bom, ele é perfeito, ele é incrível, ele é lindo. Mas eu gosto muito porque o Ryzen, ele é o parceiro perfeito pra Faye, sabe? Eu acho que nessa coisa de ela sair do Tamilin e ir pro Ryzen, eu acho que foi importantíssimo ser o Ryzen. Eu sei que, assim, tem toda uma coisa da Faye ser a mais poderosa. Mas eu acho, sim, que ele deu liberdade pra Faye. Ele meio que reforçou pra Faye o que ela já pensava, o que ela tinha esquecido, sabe? Porque foi muito triste ver ela definhando junto com o Tamilin e chegar lá na corte noturna toda super magra, até insegura em relação aos poderes dela, em relação àquele mundo que ela tava vivendo agora, em relação à mudança que ela tinha sido transformada em férica, né? Então, o Ryzen, ele só reforçou que a Faye já sabia dela. Só que tava adormecido, tava uma coisa assim, tipo, com medo lá dentro dela. Então, ele só falou pra ela, vai, você consegue, vai, treina, vai, você precisa se conhecer, vai, você pode, entendeu? Você consegue. E ela só foi escalando mais ainda em cima dele nesse sentido. E aí, ele ajudou ela, com certeza. É chato a gente também tirar essas vantagens, sabe? Esses pontos positivos do Ryzen. Eu acho que ele deu liberdade pra ela, justamente pra ela escolher se ela queria ficar ou não, sabe? Liberdade, eu acho que é isso. Liberdade é quando a gente pode escolher onde a gente quer permanecer, onde a gente quer ficar, a quem a gente quer se prender, entendeu? Eu gosto muito disso no Ryzen. Eu gosto que ele não limita a Faye a nada. Mas é isso, eu acho que esse é um dos pontos positivos do Ryzen. Eu acho que também, um ponto positivo que chega a ser negativo, é que ele só mostra a parte muito boa dele, pras pessoas que realmente estão muito próximas dele, pro círculo íntimo, basicamente, né? Então, de certa forma, isso é muito bom, porque faz as pessoas ao redor dele terem uma imagem mais de grão-senhor, de uma pessoa mais respeitável, uma pessoa mais poderosa mesmo. E talvez essa parte, essa essência que ele mostra pro pessoal do círculo íntimo possa parecer uma fraqueza pros de fora. E aí, nesse sentido, é um ponto positivo, porque ele realmente guarda a melhor parte dele pras pessoas que realmente importam. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a Nesta, tá bom? Tá? Eu acho que eles são bem parecidos nesse quesito. Por incrível que isso possa parecer, mas eu acho que eles são bem parecidos nesse sentido. Mas isso também tem um ponto negativo, e a gente já entra nesse ponto negativo nesse momento, que é que a maioria das pessoas não conhece realmente o Ryzen da maneira que ele é. Ele é uma pessoa incrível com o círculo íntimo, com a feira e com as pessoas que ele ama. Mas fora disso, ele se torna uma pessoa arrogante, vaidosa, sarcástica, muito poderosa e temida pelas pessoas. E sempre como isso tem um lado positivo, isso também tem um lado negativo, que as pessoas acabam criando uma reputação pra ele que não condiz com a essência dele. E assim, pra finalizar, eu vou falar sobre o ponto negativo, que eu acho que é o mais negativo de todos do Ryzen, que é constantemente o Ryzen tem atitudes ruins pra proteger as pessoas que ele ama. Como é que funciona isso, Mariana? Isso não é só agora em A Corte de Chamas Prateadas, isso acontece desde o primeiro livro. No primeiro livro a gente já tem uma situação clara, que é a situação em que ele meio que dá o vinho férico, meio não, ele dá o vinho férico pra feira, ela fica loucona, ela não lembra de nada, e faz ela dançar pra ele na frente de todo mundo da corte, quase sempre nua, enfim. Isso foi uma atitude ridícula. E a gente não pode negar isso. Tinha mil e uma maneiras de ele solucionar esse problema, de ele... Ele podia até chegar e explicar pra ela o que ele tava fazendo, sabe? Tinha 20 milhões de maneiras de ele fazer essa mesma coisa, de ele fazer com o intuito de protegê-la. Mas ele escolheu essa. Então assim, ele constantemente faz atitudes ruins pra poder proteger as pessoas. A gente sabe qual foi o intuito dele ao fazer isso. Ele queria proteger a Feire, ele queria fazer com que a Maranta tirasse os olhos da Feire com o Tamlin e voltasse os olhos pra Feire e pra ele, pra que não tivesse problemas, pra que ninguém fosse morto. Teve um contexto, teve. Mas não deixa de ser uma atitude ruim. Ele teve uma ideia ruim, com um propósito bom. E aí começam os problemas, né? Os problemas que são tão citados em toda a internet ultimamente. Mas a gente não pode deixar de negar isso. Isso só se concretiza em várias partes dos livros. Por exemplo, quando ele decide morrer. Quando ele decide morrer pra poder salvar todo mundo. Ele já fez isso também antes dos livros, né? Que foi quando a Maranta prendeu todo mundo. Ele resolveu prender todos os amigos dele lá em Velares, não deixar ninguém ajudar. Porque ele tava com medo de que a Maranta machucasse os melhores amigos dele, as únicas pessoas que ele amava no mundo. Teve uma justificativa boa? Teve. Mas foi uma ideia ruim. Ele não deixou que as pessoas tivessem a escolha de poder fazer isso ou não, sabe? De poder ajudar ou não. Ele não deu escolha. Assim como, por exemplo, em A Corte de Chamas Prateadas, que ele não deu a escolha da Faye. Quando ele escondeu a gravidez da Faye, a gravidez perigosa da Faye, ele tá meio que não dando a chance dela saber sobre o próprio corpo dela, sobre a própria gestação, sabe? É uma atitude que tem um propósito de proteger ela, de ela não ficar mais preocupada, de ela não ficar nervosa. Mas é uma atitude extremamente ruim, porque ele simplesmente podia ter falado pra ela e falado a gente vai passar por isso, a gente vai achar uma maneira. Às vezes ela até tinha uma maneira, às vezes eles podiam, sabe? Assim, as atitudes que ele toma são realmente ruins em prol da proteção das pessoas que ele ama. E é uma coisa meio complicada de você discutir realmente, porque tem um propósito bom, mas foi uma escolha ruim. E aí você fica meio dividido nessa coisa entre será que realmente a gente deve apoiar isso ou não? E aí dependendo das coisas você deixa passar e dependendo das coisas é óbvio que você não deixa e aí fica meio complicado. E é por isso que dividi tantos os fãs, sabe? É por isso que as pessoas são tão divididas em relação ao Horizon. Tem pessoas que literalmente essas ações ruins não passam e tem pra pessoas que geralmente que provavelmente essas ações, essas atitudes ruins passam e aí fica esse fandom todo dividido. Mas enfim, eu acho que esses são os pontos fortes e fracos dos personagens. É óbvio que tem muito mais, eu só falei alguns deles aqui. Deixa aqui nos comentários o que você acha, sempre com respeito e harmonia. A gente só tá discutindo e conversando. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.